Momomomoranguinho, 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 chegou! Ela é especial, é cheia de doçura, seu toque é de arrasar. Amiga sem igual, sua amizade é pura, você vai adorar. É demais, sua presença me dá paz! Legal, curtir, agora o momomomoranguinho chegou! Menina doce, momomomoranguinho, moranguinho chegou! Didi-di-di-divertida, dá-da-da-da, um show! Momomomoranguinho chegou! Menina doce, momomomoranguinho, moranguinho chegou! Vamos dançar! Vamos, Pudim! Vamos, rocamboi! Esperem um pouco, esperem por mim! Por que está com tanta pressa assim? Eu quero ver se o lago está congelado. Se estiver hoje mesmo, vamos poder patinar. O que foi, rocambole? Ele disse que conhece um atalho, pra mim seria ótimo. Então vamos, mostre o caminho. Moranguinho, coloca logo seus patins. Olha essa dança que eu estou ensaiando. Parece balé, mas não é. É uma dança muito bonita, Alvinha. Olha só o que eu faço. Eu vi flocos de neve saindo do chão, desse jeito. Eu sou o floco de neve! Você tem que ver isso aqui, olha só o que eu faço. Eu sou um robô... Sabe, vocês todas têm maneiras interessantes de patinar. Devíamos fazer um show no gelo. É uma ótima ideia, Moranguinho. É, vamos fazer! Posso fazer umas aqui bancadas ali. Eu posso fazer um pôster. Posso cuidar dos comes e bebes. E você pode fazer sua famosa dança do gelo, Moranguinho. É! Vai, Moranguinho, mostra pra gente. Bom, tudo bem. Quem é que põe o mundo todo a vibrar? Faz as flores se abrirem, passa a nos cantar. É a Moranguinho, dança no gelo da Moranguinho. É a dança da Moranguinho. A dança do gelo da Moranguinho. Tire pra gente ver, Moranguinho. Vamos, deu famoso giro, Moranguinho. Quem faz a natureza toda se alegrar? Quem é que tem o estilo que é de arrasar? É a Moranguinho. Entenda a dança da Moranguinho. É a dança da Moranguinho. A dança do gelo da Moranguinho. Tire pra gente ver, Moranguinho. Vamos, deu famoso giro, Moranguinho. O sonho pode virar realidade. Vai em frente e siga com vontade. Com coragem e sempre alegria. Você vai melhorar a cada dia. Você vai melhorar a cada dia. Quanta alegria ela pode trazer. E de repente uma grande festa a fazer. É a Moranguinho. A dança do gelo da Moranguinho. É a dança da Moranguinho. A dança do gelo da Moranguinho. Tire pra gente ver, Moranguinho. Vamos, deu famoso giro, Moranguinho. Melhorando a cada dia. E enchendo o mundo de carinho. Esse é o famoso giro da Moranguinho. Maravilhoso, não tem ninguém que saiba patinar como a nossa Moranguinho. Eu acho que já está na hora do almoço. Alguém sabe quem ela é? Ela está olhando a gente faz um tempinho. Eu não sei quem é. Não, eu não conheço ela. Quem será que é? Eu nunca a vi por aqui. Nem eu. O que será que ela quer? Vamos atrás dela. Eu quero decifrar esse mistério. Olá! Oi! Ah, oi? E por que você fugiu da gente? Por que vocês me seguiram? Pra descobrir por que você fugiu. Ah, eu... Eu sou a Moranguinho. E essas são ovinha, laranjinha e biscoitinho. Oi! E esses são rocambole e pudim. Eu me chamo Damasquinho. É um grande prazer conhecer você, Damasquinho. Você quer almoçar com a gente? Ah, quero, claro. Vai ser muito legal. Então vamos. Quero outro sanduíche, Damasquinho. Quero, obrigada. E onde é que você mora, Damasquinho? Então, sabe aquela montanha grande que tem daquele lado? Sei. Com o castelo lá em cima? Eu moro lá. Você mora num castelo? Vocês têm que ir lá qualquer dia. É muito legal. Tem um monte de brinquedos lá. Deve ser incrível. Totalmente incrível. Eu nunca tive uma amiga que morasse num castelo. Então, agora você tem. Claro que não é só diversão e brincadeira morar em um castelo. É que ele tem cerca de 40 quartos. Demora demais pra limpar. É, acho que sim. Nunca pensei nisso. Já que você está em Morangópolis, por que não vem patinar com a gente? Nós patinamos todos os dias quando o lago está congelado. Eu gostaria muito. É mesmo? Encontre a gente no parque amanhã de manhã. Então, obrigada pelo almoço. Até amanhã. Você é sempre bem-vinda. Tchau, até amanhã. Quer que eu te leve até a sua casa? Ah, não. Tudo bem, mas... Obrigada mesmo assim. Eu acho que eu já vou indo. Tchau. Ah, tá. Tudo bem. Tchau, Moranguinho. Tchau, Laranjinha. Pois é. Não é exatamente um castelo, mas é meu lar doce lar. Será que a damasquinha vai vir hoje, Moranguinho? Eu não sei, mas espero que sim. Vem, a uvinha. Ela chegou. Vem, damasquinha. Nós acabamos de entrar. Por acaso, você já dançou no gelo? Ah, é claro. Eu patinei até antes de andar. Vamos mostrar algumas danças que faremos no nosso grande show. Você quer começar, oruvinha? Eu adoraria. Nossa, que lindo. Muito bom. Que legal. Muito lindo, vinha. Agora mostra a sua dança, Moranguinho. Tudo bem. É mais ou menos assim. Já viu uma coisa dessas? Não é lindo? A dança da Moranguinho vai ser o melhor número do nosso show. Viva! Vai, Moranguinho! Olha só que lindo! Você é demais! Muito bem! Muito bom! Ah, eu sei fazer isso. É fácil. Sério? De verdade? Claro. Até de olhos fechados. Na verdade, eu aprendi a dançar no gelo quando eu tinha quatro anos. Até ganhei uma medalha. Ei, talvez você possa dançar no nosso show. Mas, Moranguinho, você está ensaiando essa dança há muito tempo. Eu sei. Mas seria uma ótima maneira de darmos as boas-vindas a Damasquinho. Vocês não acham? É. É. Acho que sim. O que acha, Damasquinho? Faria isso por nós? Bom... Por favor, vai ser bem legal. Bom... Claro. Por que não? Isso! Vai ser divertido. O quê? Não pode deixar ela fazer sua dança, Moranguinho. E por que não, Pudim? Por quê? Por quê? Pois é. Tem alguma coisa estranha. É isso. Um castelo? Quarenta quartos? Você acredita mesmo nisso, Moranguinho? Sabe, Pudim, não me importa onde ela mora. Eu não ficaria surpreso se ela estivesse inventando. Você tem que dar uma chance. E acho que vai gostar dela. Acho que podemos fazer a dança no gelo bem ali. Podemos colocar três arquibancadas. Uma, duas, três. Ótimo! Então vamos lá. Vou pegar o martelo e a serra. Vou começar a colocar alguns enfeites. Eu vou preparar os comes e bebes. Pode me dar essa tábua, Moranguinho? Deixa, eu levo esse. Oi, Damasquinho. Obrigada. Quando terminarmos aqui, vamos ensaiar para o chão. Esse é pra encaixar, Damasquinho. Aquela é a tábua. É, eu sei disso. Pode deixar que eu termine isso aqui. Sabe montar as coisas? Porque não tem problema se você não souber. Ah, é claro. Eu já fiz aula de carpintaria numa universidade bem famosa. Epa! Você precisa de ajuda, Damasquinho. São esses pregos. Eu não estou acostumada com o tipo mais barato. Pronto, finalmente. Ficou ótimo. Nossa, um trabalho bem feito, Damasquinho. Obrigada, Biscoitinho. A gente podia ir ajudar a enfeitar agora. Ah, claro. Ótima ideia. Fico feliz em ajudar. É, eu também. Por que ela fala que sabe se não sabe? Eu acho que ela quer nos impressionar. Acho que fizemos um ótimo trabalho. Agora só falta a gente ensaiar. Vamos pegar nossos patins. Ei, o que aconteceu com a Damasquinho? Ela também precisa ensaiar. Onde ela foi? Ela estava aqui agora mesmo. Vocês podem começar. Eu vou procurá-la. Damasquinho! Ah, oi, Ovinha. O que foi? Você esqueceu? Vamos ensaiar a nossa dança no gel agora. Ah, é, claro. Mas não posso. Eu tenho que fazer uma coisa. Ah, tudo bem, então. Mas eu vou lá mais tarde, tá bom? Tá, tudo bem, Damasquinho. Claro que eu não preciso ficar ensaiando. Esse nosso ensaio foi ótimo. Tô muito atrasada? Eu acho que sim. Já vai escurecer. É, mas isso não vai ter problema. Espero que ache logo um tempo pra ensaiar, porque temos uma grande surpresa pra você. O que é? Eu terminei o pôster. Você vai ser a estrela do show. Ah! Nossa, muito legal. Não se esqueçam, amanhã é o grande show. Nos encontraremos antes pra nos prepararmos. Tá, mas eu não vejo a hora tão animada. Tá, Masquinho. O que é, Moranguinho? Eu só queria saber se está tudo bem. Ah, tá, tá sim. Tá tudo ótimo. Por que não estaria? Você quer conversar sobre alguma coisa? Eu? Não. Tem certeza? Eu tenho aqui. Até amanhã. Tá. Amanhã. Ai, venham, Rocambole e Pudim. Vamos pra casa. Espera aí, Rocambole. Tem alguma coisa errada nisso. E nós vamos descobrir. Tem alguém aí? Acho que não. Vamos. Olá? Eu tô imaginando coisas. Por que ela entrou aí? Cadê o castelo com 40 quartos? Acho melhor a gente ir contar rapidinho pra Moranguinho. Vocês têm certeza que ela mora aqui? Temos sim. Absoluta. Ah! E agora você vai lá falar com ela, Moranguinho? Oh, não. Não posso fazer isso. Vocês têm que me prometer que não vão falar nada a ninguém sobre isso. Mas por quê? Temos que deixar ela nos dizer. Tudo bem, Moranguinho. Puxa vida, não aguento mais esperar. Vai ser um ótimo show. Achei que nunca posso chegar o grande dia. Tomara que a damasquinha chegue logo. E ela não ensaiou nenhuma vez, não é? E agora é tarde demais. O público já chegou. Você quer que eu vá procurá-la, Moranguinho? A gente sabe onde ela mora. A gente pode ir buscar. Oi, pessoal. Veja! Damasquinho, o que aconteceu? Eu escorreguei na neve. E acabei machucando meu pé. Sinto muito, mas eu não posso participar do show. Não com o pé assim. Mas todo mundo estava esperando te ver. É, você ia ser a estrela do show. Desculpa, gente, mas eu mal consigo andar com isso. Está doendo demais. Talvez a Moranguinho possa fazer a grande dança no gelo para nós. Bom, é claro. Eu posso sim. Coloque logo os podinhos, porque está na hora do show. O pé! Todos nossos amigos e bichinhos, bem-vindos à espetacular primeira dança no gelo de Morangópolis. Bom! 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 Vamos lá, vamos lá. Nossa, Moranguinho, você foi sensacional. É, foi legal demais, Moranguinho. Obrigada, Damasquinho. E o seu pé, já melhorou? Meu pé? Minhas muletas. Eu não posso andar sem elas. Que história é essa, Damasquinho? Achei que mal pudesse andar. Você disse que o seu pé estava doendo. É. Meu pé está ótimo. Eu não patinei porque... Eu não sei patinar. Eu nunca fiz dança no gelo na minha vida. Também nunca fiz aula de carpintaria. E com certeza eu não moro num castelo. Eu sinto muito. Por que inventou tudo isso, Damasquinho? Eu só queria que todo mundo gostasse de mim. Queria ser amiga de vocês. Mas, Damasquinho, os amigos têm que ser sinceros uns com os outros. Você devia ter contado a verdade. Iríamos gostar de você de qualquer maneira. Acho que eles querem pis, Moranguinho. Vamos dar a eles. Venha, Damasquinho. Espera, espera. Eu não posso. Eu nunca dancei no gelo antes. Quer dizer, eu sei patinar, mas não sei dançar no gelo. É como uma dança normal. Você sente a música e dança. Amiga, será minha amiga Dizendo a verdade pra mim? Quero uma amiga Que sempre consiga Ser verdadeira Até o fim Um amigo vale por quem é Não pelo que pode fazer Amigos são Para se adorar E adoramos Você Seremos amigas Sempre unidas Pois a mentira Sempre traz dor Na amizade se espera Uma troca sincera De carinho Afeto E amor Um amigo vale por quem é E não importa o que se diga Deixe a sua estrela brilhar E sempre vai ser A amiga 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 Fiel amiga Mostre a beleza Interior Pois é maior a união Se abre seu coração Tem seu carinho Afeto E amor Na amizade O que é bom É a troca Honesta De amor Foi um show realmente fantástico Muito legal Você tirou as palavras da minha boca Você podia ficar mais um pouco E aprender a dançar com a gente É Eu adoraria Obrigada E obrigada a todas Por serem tão legais comigo É o que os amigos de verdade fazem Eu adoraria Transcrição e Legendas Pedro Negri